Deus vai te dar um carro Vem embora Com 15 dias eu passei lá de novo Que eu venho de bicicleta Oi pastor Eu pensava nada Eu profetizei em nome de Jesus Deus deu o carro pra ela Pô pastor, Deus me deu o carro Agradeça a ele Mesmo Deus me deu o carro pra ela Ela vai te dar o carro pra ela Eu não quero não irmão Eu quero a minha voz pra não trabalhar Então você quer o que você quer